Fala, mano! Vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês muitos itens incríveis, mas, cara, antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer demais o Clever, cara, de verdade, eu quero agradecer muito, muito o Clever, porque se não fosse o Clever, esse vídeo não ia estar sendo gravado aqui, eu ia demorar bem mais pra gravar ele, ia gravar lá pro final da semana, provavelmente, então, de verdade, valeu demais, demais, mano, eu tava esperando um amigo me mandar skin, mas ele não mandou, né, daquele jeito, e daí o Clever me deu um help, eu tinha mil V-Bucks lá na conta secundária, ele comprou pra mim o pacote iniciante e arredondou 1.500 e eu consegui mandar a skin aqui de presente pra mim e, consequentemente, vou estar conseguindo comprar a outra com os V-Bucks que eu tenho aqui, então, de verdade, mano, mais uma vez, valeu muito, 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 se não fosse você, eu não ia estar gravando esse vídeo e sabe que tamo junto sempre, né, velho, daquele jeito, como você tá ligado, enfim, a skin que eu vou estar mostrando aqui pra vocês hoje é a skin do Travis Scott do novo crossover, cara, mais um crossover insano que a Epic tá lançando aqui, de verdade, que crossover insano, eu tava muito hypado, tô muito hypado pro show que vai ter, eu quero ver tudo, porque sempre que a Epic faz algo, eles fazem da melhor forma possível, eles fazem muito, muito da hora, muito bem feito, e a gente recebeu aqui todos os itens dele na loja, tem bastante coisa, tem alguns itens grátis também, que a gente consegue liberar, fazendo algumas missões que é tudo muito de boa, você só precisa fazer algumas coisinhas ali bem simples, então, você precisa dançar na plataforma de dança que tem no iate, tem ou a do iate ou daquela casinha que tem lá nas montanhas congeladas, que tem uma plataforma de dança também, você precisa dançar por 10 segundos, daí você precisa visitar o palco do show que tá lá no litoral límpido, também é extremamente de boa, e por último, você precisa quicar nas 5 cabeças gigantes do Travis que tem lá, que também é extremamente de boa, e eu vou tá deixando um mapinha aí na tela, mostrando pra vocês como faz, é, a localização delas, no caso, e é muito de boa... E é muito de boa, cara, muito, muito de boa, quando você conclui todos eles, você ganha esse emoji aqui, que é muito, muito insano, muito diferenciado, mas, enfim, acho que eu já enrolei demais, aqui a gente tem dois pacotões, tem o pacotão que vem com as duas skins, que eu já vou entrar em detalhes pra vocês, que o preço dele tá muito bom, cara, de verdade, o pacotão tá custando 2.015, 500 V-Bucks com as duas skins, sendo que uma delas é lendária e custa 2.000 V-Bucks, então tá com um preço ótimo, e tem também aqui o outro pacote que vem com os itens mais cosméticos, assim, deles, não as skins, a gente recebe aqui a picareta, que de verdade é extremamente linda, é, o mesmo molde da picareta ali do agente embananado, que é muito bonita, cara, de verdade, eu achei muito legal, assim que eu colocar mais V-Bucks eu vou comprar, e eu trago um videozinho mostrando pra vocês, tem também aqui o envelopamento Goose e Bumps, que é do Astrojack, que também ficou bem bonito, mas eu acho que eu tenho algum envelopamento ali que vai ficar mais interessante com ele, mas tá aqui, e por último tem o emote bate-cabeça, esse daqui pra mim foi o item mais sem gracinha, assim, do conjunto, a cabeça dele tem uma movimentação meio estranha, cara, não sei, não me chamou atenção, eu não gostei, e aí tem aqui todos os outros itens separados, caso você queira comprar, tem o envelopamento, 500 V-Bucks, o emote custa 300, e a picareta custa 800, então tudo aqui tem um preço muito bom, bora agora pras skins, então a skin que eu vou estar mostrando aqui pra vocês nesse vídeo é a skin do próprio Travis Scott, que ficou sensacional, cara, sinceramente, ele tem dois estilos como você pode ver aqui, é um estilo padrão, ele ali normalzão, e tem esse outro estilo bem no tema Exterminador do Futuro, que pra mim foi o melhor, cara, é o estilo que eu com certeza vou estar usando, eu achei muito insano, muito lindo, é uma skin aí, dá pra se dizer épica, ele tem ali a raridade ícones, mas ele é épico, custa 1500 V-Bucks, caso você vá comprar separado, de verdade, não recomendo que você compre separado, porque o preço do pack tá muito bom, então não recomendo que você compre separado, e tem aqui também a mochilinha dele, a Cactus Jack, que eu não entendi muito bem, pelo que o Robert me falou, é como se fosse um crossover dele com a Nike, pelo que eu entendi, talvez eu esteja falando abobrinha, porque eu não sei nada sobre o Travis Scott, eu já ouvi poucas músicas dele, mas eu não sei nada sobre, então talvez eu fale alguma abobrinha aqui, daí vocês relevem, porque eu não conheço muito, e aí tem aqui também a skin do Astro Jack, que cara, pra mim, é a melhor skin do crossover, olha o nível dessa skin, sério mesmo, olha o nível dessa skin, cara, é simplesmente insana, de verdade, é simplesmente insana, tem aqui o estilo padrão, que é esse aqui, padrãozão, normal, e tem o estilo Psycho Mode, que também ficou muito louco, cara, olha isso, sério, ficou muito, muito absurdo, ele custa 2 mil V-Bucks, como eu disse, é um pouquinho caro, mas eu acho que seja uma das skins mais dignas da raridade, ele é extremamente detalhado, ele tem um estilo extremamente único, então tá num preço muito justo, e ele também é reativo, eu não sabia disso, eu descobri aqui agora, mas ele também é reativo, ele vem com a mochilinha Astro World, que tem três estilos, tem aqui esse estilo padrão, tem o estilo azul, e o estilo laranja fogo, que nesse, nesse tema dele aqui, eu acho que é o que mais se encaixa, mas é basicamente isso aqui, cara, eu acho que eu já enrolei demais, é, o vídeo vai ficar assim, um pouquinho gigante, porque eu tenho muita coisa pra mostrar e falar pra vocês, mas enfim, lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código marcondo, você me ajuda muito, 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 usando ele, e a cada 14 dias, ele sai do seu jogo, e você precisa adicionar novamente, então, é basicamente isso, mano, a skin já tá comprada aqui, porque como eu disse, eu mandei lá da secundária, mais uma vez, valeu demais, Kleber, tamo junto sempre, já equipei aqui a skin, esse aqui é o estilo padrão, como eu disse, eu vou começar mostrando pra vocês no estilo padrão, e aí depois eu tiro a mochilinha e mostro aqui o estilo robozão, muito louco dele também, e a mochilinha já tá equipada aqui, picareta pra ele, cara, eu tenho certeza absoluta que essa é a melhor picareta pra ele, disparado, até melhor do que a dele, então eu vou tá usando aqui a picareta vocalista, lá da estrela do sintetizador e da versão masculina dela, eu acho que vai encaixar perfeitamente bem, mas eu tenho aqui algumas sugestões pra vocês, que eu acho que vai ficar muito legal com ele também, e dê pra usar aí numa boa, essa daqui é a picareta que eu disse pra vocês, é exatamente a mesma picareta dele, porém com outra textura, então tem boas sugestões aqui, eu acho que tudo isso aqui dá pra usar muito de boa, envelopamento pra ele, em primeiro lugar eu coloquei o calço, eu acho que esse daqui vai ficar muito bom, principalmente com o estilo de robô dele, mas de qualquer forma eu acho que vai ficar bem legal nos dois, e separei aqui mais três, o Fuzelagem Falcão, porque tem cores bem neutras, se você for olhar, é uma skin que tem cores muito neutras ali, principalmente na roupa, ele não tem muita roupa, mas principalmente ali na parte da roupa, que ele tem essa calça toda marrom, bem apagada, então é um tanto quanto bem específico de se combar, mas enfim, coloquei o Fuzelagem Falcão, coloquei o Chevy pra combar com esse estilo mais ostentação dele, e por último, o Carvão e Ouro, que eu acho que esse dourado aqui vai combinar muito bem com a calça dele, e o preto é algo simples e neutro, então não tem muito o que falar, é basicamente isso aqui, mano, eu acho que eu já enrolei demais, falei demais, eu queria falar algumas coisas pra vocês, mas enfim, vou puxar lá pra gente ver ele em game e já volto. Pronto, mano, cheguei aqui, essa é a skin em game, cara, que skin louca, de verdade, que skin muito louca, cara, ele é muito simples, ele é muito da hora, assim que eu bati o olho, ele me lembrou bastante o bandido psicopata, porque ele é bem magrinho, ele só usa calça, ele não tem blusa, então me lembrou bastante o bandido psicopata, a única diferença pra mim tá ali na parte da cabeça, que ele não tem aquela máscara, mas num todo ficou muito lindo, cara, que da hora esse tênis da Nike dele, essa calça dele, ficou tudo muito bonito, ele tem um cabelo extremamente diferente também, eu achei diferente, muito diferente, que tem uma movimentação bem legal, então a maior parte da movimentação da skin tá ali no cabelo dele, que se movimenta muito, muito bem, olha isso, ele fica bem interessante, por exemplo, com o emote lá do baixo cabeça, e tem algumas partes ali na calça dele que se movimentam muito pouco, mas tem, que é ali na parte da canela dele, próximo à canela, que tem essas faixas ali, como se tivesse amarrado, e num todo é basicamente isso, essa é a movimentação da skin, não tem muitos detalhes pra gente falar sobre, eu achei muito da hora a parte principalmente ali do corpo dele, cara, dá pra ver os músculos ali no torso dele, ficou muito, muito bem feito nas costas e nos braços, então eu achei isso muito da hora, a mochilinha também ficou bem legal, é uma mochila extremamente simples, que vai combinar com muita skin que tem a detalhe em vermelho, ela dá um destaque nas costas, ela tem uma luminosidade bem legal, e é no formato de uma cruz, cara, eu achei interessante, eu gostei bastante, e é basicamente isso aqui sobre a skin, a picareta, na minha opinião, como eu disse, é disparado a melhor, é com certeza a picareta que eu vou estar usando, mesmo a própria picareta dele, eu não acho que se encaixe tão bem assim, então essa daqui é a picareta que eu com certeza vou estar usando, ficou muito, muito boa, caso você não tenha ela, ela é bem baratinha inclusive, mas caso você não tenha, tem outras opções bem legais, então, bora dar uma olhada na visibilidade, e essa é a skin mirando em pé, cara, extremamente limpo, sério, olha que da hora o detalhe ali na boca dele, ele tem aquela boca de gente que usa aparelho, sabe, que é meio diferenciado o lábio, e isso é por causa dos dentes, que ele tem aquele tipo de dente diferenciado, que esses caras meio gangster assim colocam, então até esse detalhe eles fizeram, achei que ficou bem legal, mas essa daqui é a visibilidade da skin em pé, muito de boa, muito limpo, ele é extremamente simples, não tem detalhes, nem nada que vá te atrapalhar, e essa é a visibilidade da skin abaixada, muito, muito de boa também, tudo limpinho, a mochila não vai te atrapalhar em absolutamente nada, porque ela é toda vazada, ela é como se fosse um holograma ali nas costas, no mesmo esquema das mochilinhas do Star Wars, então num todo tem uma visibilidade ótima, muito, muito boa, bora dar uma olhada aqui nos envelopamentos, então começando pelo caos, eu acho que encaixou muito bem, mas como eu disse, eu coloquei esse envelopamento aqui, principalmente para o estilo de robô dele, que eu acho que vai ficar muito bom, combina bastante, já que ele fica todo danificado, fuselagem falcão, esse daqui também é um dos melhores, ele tem uma cor ali bem, bem neutra, como eu disse, e eu acho que encaixa muito bem ali com a cor da calça dele, por exemplo, o Chevy ficou muito bom para esse estilo, mais de ostentação, como eu disse, mas não achei que se encaixou tão bem, então não acho que é algo que eu usaria, e por último aqui, o carvão e ouro, esse já ficou muito lindo, cara, olha isso, muito, muito bonito, mas para mim, o melhor é o fuselagem falcão, é o que eu com certeza vou estar usando, ficou bem legal, mas vai aí do seu gosto, enfim, bora dar uma olhada na movimentação da skin, manos, como eu disse, ele tem uma movimentação bem legal ali, principalmente no cabelo, por isso eu acho que vai ser bem interessante a gente dar uma olhada, então, bora lá para a movimentação, manos! Então é basicamente isso aqui, essa é a movimentação da skin, como eu disse para vocês, ele tem uma movimentação bem legal no cabelo, foi o que me chamou bastante atenção, outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês aqui, são os emotes, então eu coloquei aqui três emotes, que eu acho que, dois no caso, que eu acho que vão ficar bem legais, esse daqui eu coloquei só para usar com ele no show, que eu acho que vai ficar muito da hora, mas... ... o microfone que eu acho que também combina total com o estilo da skin, acho que fica muito legal, mas enfim, é basicamente isso aqui, não tem muito mais o que enrolar, deixa eu só encontrar o emotizinho da transição aqui, então eu vou só tirar a mochila dele, e mudar o estilo para a gente dar uma olhada, e pronto manos, esse aqui é ele no estilo robô, o estilo exterminador do futuro, e sem a mochila também, sinceramente cara, para mim, esse estilo é o melhor, ficou muito louco, ele continua ali com a mesma essência, você vê que é a mesma pessoa, porém tem esses detalhes aí, como se por baixo ele fosse um robô, sabe, com pele de humano, bem estilo exterminador do futuro mesmo, então eu acho que ficou muito louco, e segue bem ali o esquema do Travis Scott, pelo que eu dei uma olhada aí esses dias, ele tem uns clipes bem loucos assim, nas músicas, então eu acho que segue bastante, muito louco cara, muito da hora, quando você se movimenta com ele, ele solta algumas cinzas ali da calça, que é um detalhezinho a mais aí, bem simples, mas bem interessante, e bora dar uma olhada aqui na visibilidade, vai ser exatamente a mesma coisa, porém a gente consegue ver o rosto dele ali, cara, que muito louco, sério, olha que muito louco esse detalhe, no rosto dele ficou muito legal, um detalhe muito da hora, e essa aqui é a visibilidade abaixada, quanto a mochila, não vai mudar absolutamente nada, porque a mochila dele é extremamente simples, não tampa sua visão, não te atrapalha em nada, então é muito de boa, e é basicamente isso aqui cara, acho que não tem muito mais o que enrolar, era só para mostrar para vocês, como que fica esse outro estilo aqui em game, continuo achando que essa é a melhor picareta, para usar com ele em qualquer um dos estilos, é o que eu com certeza vou estar usando, e é basicamente isso aqui mano, vou puxar lá para o lobby, para a gente ver os combos com ele, e pronto mano, cheguei aqui agora, bora para os combos, tem bastante coisa que fica legal, como eu disse para vocês, é uma skin um tanto, quanto mais específica desse combar, porque ele não tem muitas cores, não tem muito detalhe assim, colorido que dá para combar com várias coisas, mas enfim, tem vários combos que ficaram bem legais, então esses aqui foram os itens que eu separei, para mostrar para vocês com a skin, então começando pela katana do Lupino, eu acho que ficou muito legal, principalmente ali pelo detalhe em dourado, que eu acho que encaixa muito bem com o estilo da skin, altitude, a mochilinha do Zenit, cara, eu achei que combinou muito bem com a cor da calça dele, mas sinceramente não é algo que eu usaria, principalmente por ele não ter blusa, eu acho que fica um pouco estranho, um negócio desse cravado ali nas costas dele, laço da líder da equipe de abraços, como vocês sabem não pode faltar, e ficou muito bom cara, eu com certeza usaria, ficou extremamente simples e discreto, asas do anjo também ficou muito, muito lindo, combina principalmente ali com o detalhe da cueca dele, que está aparecendo um pouco ali, então combina muito bem, ficou bem legal, capa do Magnus, uma mochilinha aí com uma cor um pouco mais neutra, mais simples, bem próximo da calça dele, por isso eu gostei bastante, é lindo o Robomira, também achei que ficou legal, porém eu acho que essa daqui é principalmente para o estilo robô dele, eu acho que vai encaixar bem melhor, mochila do arroio da Maya, cara, não sei, combinou muito bem com a cor da calça dele, mas não sei, é um pouco gigantona, então não sei se eu usaria, mochila do Midas, no seu estilo padrão, também ficou extremamente bom, acho que encaixa total no estilo da skin, com certeza eu usaria, motim do pirata, mais uma aí que combina perfeitamente com a cor da calça dele, então acho que dá para usar numa boa, eu coloquei mais mochilas aqui com esse tom mais simples, mais neutro de marrom, porque é tudo para combinar ele com a calça dele, que vai encaixar muito bem, coloquei aqui também a asa laser do Major Laser, só por ser da série ícone, mas não, não combina, não usaria, foi só para juntar mesmo com os itens ícones, e aqui com a mochilinha dele, a Cactus Jack, que também ficou bem legalzinha, as letras se movem um pouco, então ficou bem legal, gostei bastante, coloquei também as Katanas do Deadpool, porque é algo mais simples e neutro, então acho que encaixa muito bem com a skin, conexão do Marreta também, ficou muito legal para combar ali com a calça dele, a cor é um pouco mais clara, mas num todo ficou bem legal, comunicador condimentado do Tomate, também ficou muito bom com ele, uma mochilinha mais neutra e simples, catalisador do Agente Corrupto, como vocês sabem, essa mochila combina com tudo, tem um estilo muito neutro, muito simples, então não poderia faltar aqui, ficou bem legal, bolsa de arma da Sofia também ficou perfeito, acho que combina total em tudo aqui, o dourado combina muito bem com a calça dele, então num todo ficou muito bom, asas de sombras e asas de morcego, eu coloquei aqui mais, porque eu queria colocar alguma asa mesmo, para mostrar para vocês, e não tem tanta opção de asa com ele, que fica bom, e essas aqui são as asas mais neutras que a gente tem, por isso eu coloquei aqui para mostrar, então caso você curta, são aí duas ótimas opções, Enfeitiçada do Castor no seu estilo padrão, cara, ficou muito legal, combina perfeitamente ali com a cor da calça dele, mas eu não sei se eu usaria, acho que o tema é um pouco nada a ver, mas pela cor ficou bem legal, hora do rango do Dogo, mais uma mochilinha aí simples e neutra, que eu acho que dá para combar numa boa, a mesma coisa ali para a tampa de lixo, já já eu mostro para vocês, lamúrio matinal da Katrina, também tem cores aí extremamente neutras, só as flores que tem ali, junto com essas folhas ali, que eu acho que não combinou tanto assim, mas pela coluna que tem ali no meio, eu acho que ficou muito legal, Máscara de Batalha do Xamã também encaixa perfeitamente bem, principalmente por esses detalhes em bege que tem ali embaixo, o vermelho não tanto, encaixa sim, mas não tanto, mas num todo dá para usar numa boa, o girassol do espantalho, espantalho não, estou falando coisa errada, o girassol do espantalho também encaixou bem demais, uma mochilinha aí bem neutra, protetora lupina, escudo da chapeuzinha sinistra, coloquei mais ali pela borda dele, que ela é marrom, puxado para o bege, então acho que encaixa muito bem com a calça dele também, a alforje do vaqueiro também ficou muito, muito legal num todo, foi uma mochila que eu gostei bastante com a skin, xereta do detetive, mais uma aí nesse tema mais simples e neutro, então acho que encaixa numa boa com a skin, tampa de lixo do reaproveitado, é outra que eu não sei porque que eu coloquei aqui, mas eu acho que ficou bem legal pela cor esse cinza, mesma coisa que para a hora do rango, é uma mochilinha mais neutra, que encaixa muito bem, skate no seu estilo padrão, cara, ficou sensacional, essa daqui de verdade, foi uma das que eu mais gostei, eu acho que tem total estilo da skin, um skate assim nas costas dele, ficou muito louco cara, eu gostei bastante, eu com certeza usaria, retaguarda, como vocês sabem, para mim esse daqui é o melhor escudo do jogo, então acho que encaixou bem demais ali, pelas cores mais neutras que ele tem, rancorosa do Maverick, também ficou insano esse taco de beisebol ali nas costas da skin, então é uma ótima opção de combo para estar fazendo, asas da bruma, não sei porque também eu gostei, acho que o estilo da asa ficou muito legal com ele, não é a cor, mas o estilo da asa ficou muito legal com ele, então acho que é uma ótima opção de combo, paraquedas do Maximilian, também ficou bem legal pelos detalhes em marrom, para combar com a calça dele, então acho que encaixa aí numa boa, mesma coisa para a afivelada do vaqueiro, também combina muito, muito bem com a calça dele, então dá para usar aí bem de boa, colheitadeira carregada, a mochilinha aqui do fazendeiro robô lá, não sei porque, eu achei que ficou legal também, acho que eu coloquei aqui pensando mais no estilo ali robô dele, mas de qualquer forma ficou muito legal, fácil acesso da tira também, acho que combina totalmente com o estilo da skin, é muito da hora velho, ele tem muito estilo daqueles gangstersão, então acho que fica bem da hora nas costas dele, fluxo de ar da Air Hert, não sei porque eu coloquei também, acho que pelo amarelo que tem ali dos lados, então encaixou bem da hora também na calça dele, mochila embananada do marino, também ficou muito, muito bom ali com o tema das calças, é um bege bem próximo, então acho que ficou bem legalzinho, dá para usar aí numa boa, e por último aqui, a pedra de fenda, que também é uma mochilinha mais simples e neutra, que eu acho que vai encaixar também, muito legal ali no estilo de robô dele, então é basicamente isso aqui manos, esses foram os itens que eu separei para mostrar para vocês, para o primeiro lugar, eu vou deixar aqui sem sombra de dúvidas o skate, porque cara, foi o que mais me agradou, eu acho que é o que mais se encaixa ali com todo o tema da skin, a calça dele, não sei, me lembra muito aqueles caras que andam de skate, então acho que fica bem da hora, para o segundo lugar, o que eu posso deixar, eu vou deixar a mochilinha do Midas, porque eu também gostei muito, muito dessa mochila nas costas dele, e para o terceiro lugar, eu vou deixar, deixa eu ver, vou deixar a mochilinha da Maya, cara, porque também ficou muito legal, combina bem demais, demais com a cor da calça dele, antes de ir para os combos com a mochilinha dele, deixa eu só mostrar aqui para vocês, dois itens que eu acho que, vão ficar muito bons com esse estilo robótico, o primeiro deles é a capa do cão de combate vulcânico, inclusive, eu acho que eu já vou lançar o vídeo deles amanhã, então já fiquem de olho aí no canal, o videozinho atualizado dos itens vulcânicos, e a outra aqui, que eu acho que encaixa muito bem, também é o meteoro, fica muito bonito, cara, olha isso, sério, é uma que eu com certeza usaria, então é basicamente isso, esses foram os combos com a skin, bora agora aqui para os combos com a mochila dele, tem bastante coisa, eu vou tentar mostrar o mais rápido possível, então esses foram os itens que eu separei, começando pelo próprio cão de combate vulcânico, como eu disse, eu acho que encaixou muito bem, amanhã eu detalho mais tudo sobre ele no vídeo dele, que o pack voltou para a loja, então eu vou estar fazendo um vídeo aí para vocês, o Deadpool também ficou muito legal, combina bastante ele com os detalhes em vermelho da skin, então se você curte, dá para combar em uma boa, vai do seu gosto, vai do que você acha mais da hora, Bravura é uma skin que dificilmente eu mostro aqui, mas também ficou bem legal pelos detalhes em vermelho que ela tem, então dá para usar em uma boa, Cavaleira Rubra e Cavaleiro Negro, os dois encaixam bem demais, demais também, porque são duas skins aí com bastante detalhe em vermelho, então dá para usar em uma boa, eu gostei mais do Cavaleiro, porque ele tem bem menos vermelho, então acho que dá um destaque mais da hora, mas as duas dá para usar em uma boa, Luxo no seu estilo vermelho também ficou muito bom, cara, olha isso, sério, ficou muito bom, combinou bastante com as cores dela, então acho que dá para usar em uma boa, coloquei também todas as skins aqui que a gente tem da série Icone, só para mostrar para vocês, para comparação mesmo, por mais que não combine, então está aqui o Major Laser, o Marshmallow também, mal dá para ver, cara, olha isso, a skin é um branco tão vivo que mal dá para ver, mas está aqui também, o Ninja, mais uma aí que não tem nada a ver, e por último aqui o próprio Travis, sensacional, cara, que skin absurda, coloquei aqui também mais três skins da Marvel, então está aqui a Abraço Pool e a Corvo Pool, que encaixou muito bem pela cor, e por último aqui a Viúva Negra, que também tem vários detalhes em vermelho e também fica bem legal, do Star Wars eu coloquei o Kylo Ren, porque ele também tem alguns detalhes em vermelho e dá muito destaque no preto da roupa dele ali, então acho que ficou bem legal, e o Sif Trooper também ficou muito bom, combinou bastante porque tem a roupa todinha vermelha, armadura no caso, então ficou bem legal, acelerada, tanto ela quanto o Tunado vão combinar muito bem, é uma skin com bastante detalhe em vermelho, então fica muito bom, a gente do Chaos também foi outra que eu gostei bastante, porque, cara, é uma skin aí extremamente simples e discreta, e tem vários detalhes em vermelho, então ficou bem da hora, a As também combinou bastante, inclusive dá pra colocar aqui o Coringa, porque ele tem alguns detalhes ali em vermelho na máscara dele, então também dá pra colocar aqui o Coringa, e dá um destaque bem legal, olha só, se você curte dá pra combar aí numa boa, enfim, a As ficou bem da hora, encaixou muito, muito bem com ela, Chapeuzinha, tanto a versão normal quanto a versão sinistra, as duas dá pra combar numa boa, porém, na sinistra vai ficar um pouquinho bugado aqui por causa do capuz dela, mas se você usar o estilo com o capuz levantado já fica mais certinho, então vai aí do seu gosto, vai do que você prefere mais, o Wingman também encaixou bem da hora, cara, olha isso, eu acho que não tenha tanto assim o estilo da skin, mas pelo vermelho ficou bem legal, a Demi também foi outra que eu gostei bastante, é uma skin aí extremamente simples e discreta, que o vermelho vai encaixar perfeitamente bem com a roupa dela, Domínio, eu acho que fica um pouco apagado, não dá pra ver tanto assim, mas como ele tem mais esse estilo assim de lava, vermelhão, acho que encaixou muito bem, ficou bem legal, Patrulheiro de Triagem é uma skin aí que tem um vermelho um pouco mais apagado, mas num todo dá pra combar numa boa também, fica bem legalzinho, Operações Secretas foi uma das minhas favoritas, cara, olha isso, tanto no estilo preto, quanto no estilo branco, em skins brancas a mochilinha fica um pouco mais apagada, o vermelho ali fica menos vivo, mas de qualquer forma dá pra combar muito bem, as duas ficaram bem legais, Lorde X na sua cor vermelha, cara, olha isso, a roupa dele vai da sua preferência, essa aqui é a padrão, fica bem legal, ficou um pouco escondido, mas fica bem legal, e essa daqui é a catador, que também fica muito linda, e na minha opinião é a melhor, fica muito, muito bom, Inversa também encaixou muito bem, a versão padrão dela vendida na loja, encaixou muito bem, ficou bem legalzinho, e Konic, como eu sempre digo pra vocês, tudo que for vermelho e combinar com ele, eu vou mostrar, porque cara, é uma skin extremamente difícil de combar, e essa daqui ficou muito linda, dá pra usar numa boa, o Dribble, mais uma skin aí, que dá pra se considerar da série ícone, ela só não tem a raridade ícone, mas dá pra considerar, aqui no estilo vermelho ficou muito lindo, cara, tanto ele quanto a feminina rebote, tá aqui no estilo vermelho também, fica muito, muito bom, fica um pouco apagado, eu acho que em game você não vai ter esse problema, porque aqui no lobby a gente tem uma luz muito forte, vindo em cima da skin, pra ela não ficar com sombras ou escura, então em game você não vai ter esse problema, mas nas duas fica muito legal, Patrulheiro Festivo também encaixa bem da hora, olha só, cara, é uma mochilinha um pouco ruim de mostrar no lobby, como eu disse, por causa desse negócio da iluminação, mas fica muito bonito, dá pra usar aí numa boa, arremesso tem ali o mesmo esquema do Dribble e da rebote, e ficou legal, combinou muito bem, audácia no seu estilo vermelho também, que eu achou muito lindo, olha isso que lindo que ficou, sério, ficou muito, muito bom nas costas dela, a Bruma no seu estilo radical também ficou bem legalzinho, como eu sempre digo, é uma skin que muita gente tem, é uma ótima opção pra combo, Destruidor de Corações, cara, ficou legal, mas não, esse daqui eu acho que eu não usaria, então essa eu passo, Atacante Alegre ou qualquer uma ali, outra do conjunto das skins confortáveis, vai encaixar muito bem, nos estilos aqui que tem a detalhe em vermelho, por exemplo, aqui no Padrão Festivo não vai combinar, então, só vai combinar com esses outros que tem detalhe em vermelho, caso você curta, dá pra combar com qualquer uma delas, Arrasa Coração também fica bem legal, uma skinzinha aí que muita gente comprou no Dia dos Namorados, então é uma ótima opção de combo, Traíra também gostei demais, pelo fato de ela ser uma skin bem simples e ter vários detalhes em vermelho, então ficou muito bom, Ruby combinou bastante também, acho que ela foi uma das melhores, cara, olha isso, sério, ficou muito legal, não buga com o capuz que ela tem ali, então é uma ótima opção, Pilota de Jade, eu acho que essa daqui foi fácil, a que eu mais gostei, cara, olha isso, que louco, sério, que louco que ficou com ela, então é uma que eu recomendo demais vocês testarem, Laguna também ficou muito bom, mas o vermelho ali da blusa dela é um pouco forte demais, então eu acho que sobressai, tem que dar uma olhada em game, dá pra usar, cara, se você curte ela e tem aí, é um ótimo combo, coloquei também a Comandante e o Elite Carmezim, a Comandante Escarlate e o Elite Carmezim, são duas ótimas opções, eu acho que deu um contraste muito bom com o preto da blusa deles, Jade Vermelha também ficou bem legalzinha, é uma skin que estava aí na loja esses dias, então caso você comprou ela, aproveita, porque dá pra combar bem da hora, e por último, a Maníaca aqui, cara, ficou bom, também segue o mesmo padrão ali das skins anteriores, então é basicamente isso aqui, mano, não tem muito mais o que enrolar, não vou tirar nada, porque eu também gostei de tudo que eu coloquei aqui, tinha alguns outros itens ali que combinavam, mas como era muita coisa, eu tirei alguns e deixei aqui só os que mais me agradaram, então pro meu top 3, em primeiro lugar, cara, complicadíssimo, sério, complicadíssimo, em primeiro lugar, eu acho que eu vou deixar aqui a Comandante Escarlate, porque ficou muito, muito lindo nas costas dela, o segundo lugar, eu vou deixar pra Pilota de Jade no seu estilo azul, que também ficou muito legal, combinou perfeitamente, e por último, o terceiro lugar, sinceramente, eu queria deixar aqui pra Ruby, porque ficou bem legal, mas eu acho extremamente justo colocar o Iconic aqui, nada combina tão bem assim com ele, nada encaixa tão da hora, ele nunca aparece aqui, então é muito justo, vou deixar ele no terceiro lugar, e é basicamente isso, mano, esses foram os meus combos, sinceramente, que sensacional, cara, que skin da hora, que itens da hora, tudo muito, muito louco, eu tô muito ansioso pra ver o show, por mais que não seja o meu estilo de música, eu não conheça muito sobre ele, eu tenho certeza que a Epic não vai decepcionar, que vai ser algo sensacional, e também, se você assistir o show, você vai ganhar ali um glider dele, que ficou incrivelmente bonito, e duas telas de load, então, não perca o show, vai ter vários dias aí, pra quem não pode assistir, tem a opção de escolher o dia que vai entrar, enfim, mais uma vez, valeu demais, demais Cleber, sério mesmo, se não fosse o Cleber, esse vídeo não seria possível, então, cara, valeu muito, muito mesmo, tamo junto sempre, você sabe que eu gosto pra caralho de você, então é nóis, e é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda, e por último, se você for comprar o Travis Scott, ou qualquer outro item, na loja de itens, usa o meu código, o código MARCONSKY, de verdade, você me ajuda demais, e é isso, mano, até o próximo vídeo, e...